Você está curtindo, pancadão, império do som Oh, vem Hoje eu fui, hoje eu vou grotar no baile De 12 rolando pelas, minha tropa embrazando Também me tem nome, girl, eu te conheço de antes Você não me queria pé, agora que eu passei no volante Então vem jogar, né, mulher? Com as costas da cara de um tralha, lá poste, deixa elegante Costurado em calmo, passe por iguim dorante Mas faz a rara peça, a onda do cano Mas faz a rara peça, a onda do... Com as costas da cara de um tralha, lá poste, deixa elegante Costurado em calmo, passe por iguim dorante Mas faz a rara peça, a onda do cano Mas faz a rara peça, a onda do cano Hoje eu fui, hoje eu cobrou, tá no baile De 12 rolando pelas, minha tropa embrazando Também me tem nome, girl, eu te conheço de antes Você não me queria pé, agora que eu passei no volante Então quer jogar, né, mulher? Joga pro moleque que te bota Joga pro moleque que te bota Quando tá meia-noite, ela quer ir pra manhã Quando tá meia-noite, ela quer ir pra manhã Joga rodovinha pro menorzinho na favela Joga rodovinha pro menorzinho na favela Tá na vida do pop-tock, vem sarral na minha perda Tá na vida do pop-tock, vem sarral na minha perda Cava eu de madrugada De um monte de bolada, ele bateu no meu portão Que nós dois faziam amar, sofreu Só senta-na com raiva Sentada com raiva, pessoal Sentada com raiva, nós tá com raiva Cheia de maldade, proteína, base pra as vidas Só que tu tá na atenção Só, 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 a noite inteira Vão votar, vão socar Vão votar, vão socar Hoje eu, hoje eu vou brotar no baile Que dois enrolaram pelas Vem minha tropa e brazana Tá me metendo, não me guia Eu te conheço de antes Cê não me queria pé Agora que eu passei no volante Tão bem no lugar, né, mulher? Com as costas da cara de um tralha Lacoste, deixe elegante Costurado em calmo Passa em turiga ignorante Vai sarra na peça A onda do canto Vai sarra na peça A onda com as costas da cara de um tralha Lacoste, deixe elegante Costurado em calmo Passa em turiga ignorante Vai sarra na peça A onda do canto Vai sarra na peça A onda do jogo O jogo brotar no baile Que dois enrolaram pelas Vem minha tropa e brazana Tá me metendo, não me guia Eu te conheço de antes Cê não me queria pé Agora que eu passei no volante Tão quer jogar, né, mulher? Joga pro moleque que te bata Joga pro rolete que te bata Um garrão Um pé e outro som É simplesmente a qualidade exata do velho Joga pro rolete que te bata Cá навando pra ver Joga pro rolete que te bata É melhor de redemption Eu ia com menino Acesse o canal da Império do Som e o Tô Com sua música, ponto com E curta o melhor do reggae